Eu juro, Letícia, eu só queria saber pra onde é que você vai com esse moto taxista Volta pra minha vida, bebê, me chamo o metaleiro Olha porque você foi me dominar, falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, mas por sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você com a dor, na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Olha porque você foi meaina, falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho, comprei uma sombraz pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar, mas por sete horas já são mais de onze Pensa que eu não vi você com a dor, na moto amarela tatuagem eu conheci de longe Laetitia, Laetitia Na onde você vai com aquele mototagista? Laetitia, Laetitia Só saio no bar com você e o papo vicia Laetitia, Laetitia Da onde você vai com aquele mototagista? Laetitia, Laetitia Só saio no bar com você e o papo vicia Dá like!